Esse evento de hoje é para a gente formalizar, teve um ato inicial de apresentação, houveram algumas modificações nesse interim dos quatro meses e hoje a gente vai formalizar através, baseado no estatuto do Flamengo, que tem que ser por portaria. Então a gente vai baixar essa portaria hoje, nominando esses diretores, inclusive com algumas modificações e vamos apresentar algumas novidades para a temporada, o planejamento na verdade, para a temporada 2016. Eu sei que está todo mundo querendo saber de jogador, mas eu acredito que até o final da semana ou começo da próxima a gente anuncia pelo menos 50% do elenco do Flamengo no próximo ano. Presidente, uma pergunta que já é batida sempre, local de treino já definido? Olha, na verdade tem alguma coisa aí que está acertada, mas pode ser que a gente mude. Aí já vai ser uma opção nossa, nós conseguimos um lugar para ficar de maneira fixa nesse primeiro momento, mas há de repente uma opção que possa ser melhor, encaixe mais nas nossas condições, tanto de deslocamento de atletas, tem o custo operacional que a gente vai tentar reduzir e de repente a gente muda. Por isso eu também prefiro me resguardar para anunciar já no momento certo, que eu posso testar para vocês, nós vamos colocar aqui a parte do calendário do Flamengo. Nós devemos fazer a representação para os atletas locais a partir do dia 23 ou 24 agora, dia 23 é uma segunda-feira, se não me falha, e a apresentação de boa parte do elenco seria dia 1º de dezembro agora. Não vai ser 100% porque tem alguns atletas nossos que estão jogando na segunda divisão, como tem alguns atletas que estão negociando que eles estão jogando em alguns outros campeonatos pelo Brasil afora.